Ai, que ressaca, gente. Nunca mais vou beber na minha vida. Pelo amor de Deus, tô passando muito mal. Pelo amor de Deus, chamo o médico, gente. Pra que que eu fui beber ontem? Pelo amor de Deus, eu preciso levantar. Ai, não consigo levantar. Tô passando muito mal. Fala, galera. Bem-vindos ao Hotel Massafera. Preciso levantar. Oi, Bianquinha. Gente, cadê a Isabel? São 11 da manhã. Ela não levantou ainda, será? Agora sim, ó. Vai começar meu final de semana. Um domingão, pastelzinho de feira. Olha ali a Isabel. Deliciando. Aguinha de cor. Gente, não tem restaurante 5 estrelas melhor que pastel de feira. Apetite, galera. Depois de comer pastel, me recompor, resolvi ir pro Rio de Janeiro hoje. Por isso que é bom, né? Essa embaixadora do avião. Só chega no aeroporto. Pegar o primeiro voo. E estou indo pro Rio de Janeiro. A Isa vai comigo. Olha ela aqui, ó. Fala se tem piscina mais gostosa no Rio de Janeiro, como essa daqui. Do sexto andar do Hotel Copacabana. Ai, eu posso ficar aqui o dia inteiro que eu não me canso. Eu amo hotel. Galerinha, sabe o que eu estava pensando? Estava pensando... Antigamente, quando eu não era tão amigo da Anitta, eu já conhecia ela. Mas a gente ficou amigo uma vez que a revista Glamour ia fazer um editorial meu. Eles iam fotografar sobre a minha vida, lá na minha casa. E eles pediram pra eu chamar quatro mulheres. Como é uma revista feminina, eles queriam quatro mulheres comigo. Que eu admiro. Na verdade, três. Ai, eu escolhi a Tiziane Pinheiro, que é uma grande amiga. E hoje eu sou... Na época era grande amiga, hoje em dia eu sou padrinho dela. Que eu fui padrinho do casamento dela. Eu escolhi a Anabella, que é uma modelo que eu adoro, de paixão. E escolhi a Anitta. A Anitta nem tinha isso. Ela já era estourada, mas ela nem tinha estourado tanto. E aí, depois desse dia, a gente ficou bem amigo. Eu admiro muito a Anitta, gosto muito da Anitta. E é por isso que eu vim pro aniversário dela. São quase oito horas da noite. Tô correndo aqui. Eu tava lá embaixo, na recepção do hotel, dando uma entrevista pra uma revista. E acabei de dar entrevista agora. Tô super atrasado, porque a gente tá em Copacabana. O aniversário da Anitta é na Barra. Daqui até a Barra é mais ou menos uma hora. E eu não posso atrasar de jeito nenhum, que às nove horas em ponto vai ser a gravação do clipe da Anitta. E eu prometi pra ela que eu ia nessa gravação. Além de ter prometido, eu quero ir também. Só vim aqui no quarto agora chamar as meninas. A Isabel e a Michelle, a gente dela, que também veio pra ir. Gente, não vou esperar mais as meninas. Não. Isabel, a roupa tá em cima da cama ainda. Olha a roupa da Michelle. Ô, Michelle, vocês estão de brincadeira comigo, né? Ô, Isa, vamos. Cara, tamo correndo aqui. Você tá rindo da minha cara, que você não terminou a maquiagem até agora. Rafa, o que tem no Rio de Janeiro? Trânsito. Trânsito. O que aconteceu? Atrasamos. Vocês estão de brincadeira. Não, mas a gente tá correndo. Olha, a gente já fez o cabelo, já fiz o alineador. Eu vou passar só um blanchezinho, uma boquinha e vou correr. A gente não chega a tempo. Olha, galera, como eu estou. Estou de verdade. Mas, Matheus, ó, vá indo já pra você não atrasar, porque a gente ainda tem que terminar. Eu não quero te atrasar. A gente é muita gente. Eu e a Michelle. A Michelle nunca pronta também. Agora é culpa da Michelle, graças a Deus que a Michelle chegou. Porque agora é culpa da Michelle. Ela não aguentava mais ter culpa em nada, Michelle. Agora vamos dividir. Eu assumo essa, vai. Eu virei bailarina da Anitta. Ai, gente. Olha aqui, de verdade. Consegui. Desculpa, eu tava meio louca, porque deu um problema na internet. Ao fim foi isso, né? Obrigado pra você. Aí eu fiquei que saí correndo. Parabéns. Obrigada. Falando pra você e pro pessoal lá do meu YouTube, você é uma das pessoas que eu conheço que tem um abração maior. Obrigada. Você é uma amiga muito verdadeira, muito sincera, Carla. Obrigada. O que você quer nos 26 anos? Nos 25? Eu tô nos 25. Ah! Eu também. O que você quer nos 25? Eu ainda contei, falei 26. Ai, não sei, gente. Não sei. Vai estar no lacrado. Maíra, pelo amor de Deus, eu preciso emagrecer. Vamos, que eu sinto a boca e minha filhinha. Gente, gente, pelo amor de Deus. Eu preciso emagrecer. Eu prometo. Promessa. Eu quero um marido também igual o seu. Bom, esse eu não prometo. Você é só mel. Eu vou lá na The Week, achar um esmoro. E aí convida ele pra tomar uma fruta da manhã em casa. Já perde em casamento. Eu acho. Faz isso. Quase que dá sorte. Eu vou de mel pra você, que é muito boa também, ou ele quis? Quis muito. Oxi. É? Opa. Quase que os dois. A gente pega fogo junto. Olha aí. Esse trio, Brasil. É um trio ou é uma gangue? É um trisal. É o quê? Um trisal. Deixa eu ver esse nariz, mano. Tá mais bonita. Olha. Você gostou? Tá mais gata? Tá inchadinha ainda. Mais hoje às vezes. É maravilhosa. Olha quem chegou. Eu tenho uma dúvida. Uau. A gente vai tocar a música e a gente vai dançar. A gente vai dançar. E aquele bailarino Danita Moreno, o Patrick, vai subir? Ele tá atrás de mim, me coxando no clipe. Mas a gente se enfiar uma língua assim? Não. Uma virilha, num canto de boca? Não, você vai ficar olhando nós dois. Ele vai dar uma lambida no teu toma. Ela entira a língua e vai pro rica. Naquele famoso bumbum. Não, não vai pra ninguém. Não vai pra rica. Vem aqui. Vem, vai pra você. Não vai acontecer isso. Não vai rica. Enquanto ele tá brincando comigo, o Kid Bengala e o irmão do Kid estão brincando com você. Brincando quer dizer destruir o útero, hein? Ah, entendi. Vai ser o sucesso, meu Deus do céu. Porque eu não aguento, amor. Não aguento. Você não aguenta? Não. Você gosta de pequena? Não, eu gosto de grandinho, grossinho, mas não gosto de um tentáculo. O Demogorgon do Stranger Things, não. Essa não é das minhas que eu gosto. Vem pra mim. Eu gosto de um palco, palco com as mãos, ok. Agora o monstro, não precisa. O meu casal crush. Quero saber o seguinte, qual é o mais preguiçoso de vocês dois? Preguiçoso, do dois. Quem é o mais dorminhoto? O mais bagunceiro? O mais famoso? Olha o meu garoto. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Nós temos a legendagem aqui. Nós estamos na partida de Anitta. Não é isso uma partida boa? Sim, incrível, não é? Ela é a melhor. Anitta é a melhor. Nós te amamos. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou ficar em um mês em Los Angeles. Nós vamos sair. Incrível. Incrível, não é? Eu não posso esperar. Eu vivo em Santa Monica. Eu sei, eu vou ficar com meus amigos em Santa Monica. Então, é perfeito. Nós somos neighbors. Alessandra, você conhece ela? Sim. Umbrowser, sim. Eu conheço ela, mas eu não sei ela pessoalmente. E agora, você me apresentou um garoto gay em Los Angeles. Você tem um garoto gay? Eu conheço alguns grandes caras que você ama. Eu conheço alguns caras que você ama. Sim. Eu vou mostrar o lugar. Obrigada, gente. A beleza está no o olho do perigo. Não, a beleza está no o tamanho. Oh meu Deus. Bom, naquela nota, bom dia, pessoal. Até amanhã. Olha. Tiago. Está com esse bigodudo aí ou, David? Diamante, né? E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Conta pro David o teu bigode. O meu bigode? É. É que a minha mulher mandou pra fazer um bigode. Ela falou que eu fico lindo de bigode. Não, ela mandou só deixar o bigode, né? Não, ela mandou fazer o bigode barba, ela mandou fazer o bigode. Pra ficar. Ela falou que eu fico lindo, mas eu tenho quase certeza que é pra eu ficar feio e ninguém chegar em mim. Você está lindo. Amor, olha, feio aqui é impossível. Você acha realmente que está feio? É, eu não gosto de falar. Você está louco. Está lindo. Vem cá, vocês dois, as duas pessoas que a Anitta ama, eu quero saber o seguinte. O que você deseja pra ela de 26 anos? Olha, eu desejo muita saúde, 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 pra ela continuar com as suas conquistas. E você, maridão? Bicho, ela é a mulher mais incrível que eu já conheci. Ela só tem continuação no que ela é e já está tudo bom. Uma mirada te relata, um perfume que te atrapa, todo está a mi favor. Que eu sei malo de verdade, malo de verdade. E a ti te gusta la maldade, se te nota. Eu sei malo de verdade, malo de verdade. E a ti te gusta la maldade, se te nota. Você é malo, 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 malo. Você é malo, malo. Você é malo, malo, malo. Eu malo também.